RCN Notícias RCN Notícias Olá, muito bom dia, segunda-feira 18... Opa, agora sim. Olá, muito bom dia, segunda-feira 18 de novembro de 2024 RCN Notícias ao vivo pela Cultura FM 106.5 Se você preferir, pode nos assistir pela TVCHD, canal 13.1 E, claro, pelas plataformas digitais, portal RCN67 E nas redes sociais, facebook.com, jpnewsms, facebook.com, cultura.tvc Eu sou Israel Espíndola, excepcionalmente nesta segunda-feira Estarei aqui à frente do RCN Notícias, junto na bancada, meu amigo Totó Bom dia, Totó. Bom dia, Israel. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no nosso RCN Notícias Começando a semana. Opa! Com muito boa informação, né, Israel? Eu desejo a você que seja uma semana repleta de conquistas, de sucesso Abençoada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Seis horas e trinta e dois minutos, vamos aos destaques do nosso, do seu primeiro noticiário Governo do Estado lança semana de combate às arboviroses Novembro Azul, mês de conscientização do câncer da próstata O Henrique e João Gabriel vão representar Mato Grosso do Sul em torneio nacional de vôlei Praia e a dupla é aqui de Três Lagoas Dez bairros lideram o ranking de infestação do Aedes aegypti No G20, o governador Eduardo Rírio destaca a sustentabilidade e o municipalismo E o Banco do Brasil participa do feirão de renegociação de dívidas Seis horas e trinta e três minutos, vamos acionar o nosso repórter Alfredo Neto Que chega o seu destaque, bom dia Alfredo Olá, bom dia Israel, bom dia a todos Daqui a pouco vamos falar de duas mortes por afogamento nesse final de semana Além de incêndios e também de fuga da Polícia Rodoviária Federal O traficante tentou dar o pinote, mas não conseguiu, foi preso Daqui a pouco todos os detalhes Tá certo Alfredo, o setor policial foi bastante movimentado Neste feriadão prolongado da Proclamação da República E já temos um novo feriado nesta semana Dia 20, que é o feriado da conscientização negra Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso Seis e trinta e quatro, vamos com a previsão do tempo Para esta segunda-feira Nesta segunda-feira, a semana inicia com céu ensolarado e variação de nebulosidade Na região leste de Mato Grosso do Sul Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima poderá chegar a 32 Em Paranaíba, a mínima é de 21 e a temperatura máxima de 32 graus A aparecida do tabuado registra a temperatura mínima de 22 e máxima de 30 Inocência tem mínima de 21 graus e a máxima de 32 Em água clara, a temperatura mínima é de 22 e a máxima deverá ser de 34 Muito bem, seu Antônio Luiz E a segunda-feira já começou, meu amigo, daquele jeito, hein? Pois é Neste exato momento, quantos graus está fazendo na nossa querida Três Lagoas? 25 graus é a temperatura neste momento Já começamos quente, hein? Daquele jeito, hein? Umidade também, umidade alta em 82%, aliás, umidade hoje já vai ter uma queda acentuadíssima Lá pelas duas horas da tarde vai estar em torno de uns 53% Como foi o feriado aqui? Teve chuva? Não, não teve, teve uma garoazinha, teve uma chuvinha É, aquela chuvinha calma, né? Que bom Só para espantar o pessoal que estava fazendo festinha no sábado à noite No quintal de casa, entraram, chuva veio Passageira E daí todo mundo voltou para fazer a festa normalmente Pois é, e a previsão do tempo indica tempo com sol e variação de nebulosidade Para você que nos acompanha pela TVC ou pelas plataformas digitais Uma belíssima imagem do Alfredo Neto da Segunda Lagoa, inclusive, né? Céu de brigadeiro? Céu, quase céu de brigadeiro Tem umas nuvenzinhas Algumas nuvens, né? Não impede, né? Pois é Pois é, então A previsão do tempo indica, inclusive, que pode ocorrer durante o dia chuvas fracas, garoas Já nessa segunda-feira, chuvas moderadas Em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, pode, inclusive, ter tempestades acompanhadas de rajadas de vento E o aquecimento diurno pode provocar aí essas pancadas de chuva E a previsão indica tempo de sol e variação de nebulosidade A probabilidade para chuvas de intensidade fraca a moderada em toda a costa leste de Mato Grosso do Sul Onde, por conta desse aquecimento diurno, inclusive, essa formação de nuvens que nós estamos vendo aí pelas imagens Pode vir aí a chuva, né? Agora, os termômetros, meu amigo, às 6 horas e 37 minutos, já registrando 25 graus A máxima pode chegar aí aos 35 graus Bem clima típico da primavera, né? Dessa aqui, primavera, já com meio com cara de verão Calor, pancada de chuva, né? E volta novamente aquele calor Muito bem Então tá aí, então 6 horas e 37 minutos Vamos acionar o Alfredo Neto Que chega aí com as notícias do setor policial Infelizmente, né? Por conta deste calor As pessoas procuram rios, lagoas E acabam se esquecendo de um fator predominante Segurança Gente, vai pra balneário, vai pro rio Tem que se cuidar ao máximo Principalmente quando faz a ingestão de bebida alcoólica É, meu amigo Alfredo Dois afogamentos foram registrados neste feriado, hein? Bom dia novamente, Alfredo Bom dia novamente, Israel Bom dia, Antônio Luiz Bom dia a todos que nos acompanham Infelizmente, final de semana trágico E complicado para o corpo de bombeiros Vamos começar com o primeiro afogamento, Israel Que foi lá na cidade de Água Clara Essa ocorrência começou na sexta-feira Quando um adolescente de 13 anos Teria entrado no Rio Verde para se banhar Estava com um grupo de amigos Pulando ali da ponte férrea Que passa sobre o Rio Verde Desapareceu nas águas O corpo de bombeiros foi assustado pelos colegas Então começou as buscas pelo corpo desse adolescente Buscas essas que duraram toda a tarde de sexta-feira Sendo encerrada no início da noite E retornando no começo da manhã de sábado Por volta de cinco horas da manhã Os militares do corpo de bombeiros chegaram em Água Clara E por volta de seis horas Começaram as buscas Sete horas da manhã Foi encontrado o corpo do adolescente Carlos Daniel De 13 anos Que teria se afogado Nas águas do Rio Verde O adolescente de 13 anos Deixou ali a família Amigos E houve aquela consternação Por conta desse afogamento no Rio Verde Rio Verde diz Que não é a primeira morte Já outras mortes foram noticiadas aqui mesmo em Israel E nesse ano Se eu não me engano É a terceira É a terceira morte por afogamento Nas águas do Rio Verde O corpo de céu de Carlos Daniel Estava aproximadamente 14 quilômetros de distância Do ponto Aonde ele havia desaparecido Águas essas que são turvas e revoltosas São águas aí de corredeiras A qual necessita de um pouco de destriza Daquelas pessoas que vão tomar banho ali Infelizmente após o resgate desse corpo A perícia da polícia civil foi chamada até o local E posteriormente o corpo removido para Três Lagoas Aonde foi entregue no IMOL O Instituto de Medicina e Odontologia Legal Para ser necropiciado E posteriormente liberado para a família Fazer o velório e o sepultamento Mas esse final de semana Não foi a única morte trágica em Israel Tivemos um afogamento em Três Lagoas Ocorrido ontem à tarde Ontem por volta de 14 horas O corpo de bombeiros, a polícia militar E também o SAMU Foram chamados para comparecer Na MS-320 próximo ao bar do Careca Como um ponto de referência Ali, a cerca de 17 quilômetros de Três Lagoas, Israel Os militares da polícia militar Do corpo de bombeiros e do SAMU Encontraram um carro com um homem de 46 anos Que teria se afogado no rio Sucuriú E teria sido socorrido por familiares Após esse homem de 46 anos Identificado como Romilton Faustino de Oliveira Ter se afogado Os familiares o resgataram E tentaram trazê-lo para Três Lagoas Em uma picape Durante esse trajeto, Israel A picape a qual essa família Tentava resgatar Romilton Acabou sofrendo um acidente A picape acabou capotando E foi necessário pedir apoio Para outro veículo Para fazer a remoção de Romilton Até a cidade Para vir de encontro Com as viaturas do corpo de bombeiros E do SAMU Após as tentativas de manobra Não foi possível trazer os sinais de Romilton E foi constatado óbito A polícia militar isolou o local Acionou a polícia civil E a polícia científica E depois do trabalho pericial O corpo foi liberado para o Imol Fazer o trabalho necroscópico Para a polícia militar Testemunhas e familiares contaram Que Romilton estava pescando, Israel Quando teria enroscado a isca E numa região rasa ali De aproximadamente um metro e meio De profundidade O mesmo acreditando estar tranquilo Tentou remover esse anzol Essa isca Mas acabou sumindo nas águas Algumas das pessoas Que estavam ali próximas Teriam visto o homem boiando Gritou ali por socorro Romilton foi tirado da água Esses familiares tentaram fazer As massagens cardíacas no local Não conseguindo trazer os sinais vitais De Romilton Acionar o corpo de bombeiros E o SAMU o colocaram nessa picape E tentaram resgatar para a cidade Durante essa tentativa de resgate Houve esse acidente de trânsito A qual essa picape acabou capotando Foi necessário outro veículo Para fazer o transporte Até a MS-320 próximo ao mar do Careca Aonde foi constatado a morte E por ali foi feito o trabalho da perícia E posteriormente a remoção Do corpo de Romilton para o Imol Infelizmente duas mortes por afogamento E como estamos aqui Nas margens da segunda lagoa Onde já teve uma morte Registrada por afogamento Fico alerta para aqueles Que pretendem ir para rios E lagos da nossa região Para poder se refrescar um pouco E assim ficar um pouco mais alertas Por conta dos riscos De afogamentos Israel Meu Deus do céu Alfredo Deixa só a gente voltar aqui um pouco Para falar desse caso Lá em Água Clara Como você mesmo pontuou O Rio Verde Ele é uma água turva E de uma correnteza Muito Mas muito Forte mesmo Então fica o alerta Gente, uma criança Uma adolescente Essas brincadeiras de adolescente Olha aí o que resultou Na morte Dessa criança De brincando De pular Acabou aí Ah, é gostoso Quem não fez As suas Molecagem Mas gente É muito perigoso Desse Rio Verde Lá em Água Clara Perigoso mesmo Agora Esse desse senhor Que morreu aqui em Três Lagoas Hein Alfredo Que situação O carro Que estava sendo socorrido Acabou se envolvendo Aí no acidente As imagens Inclusive Impressionante As imagens do carro Quando Parece que capotou O carro Nessa estrada vicinal Que coisa Hein Alfredo É Israel Impressionante E nos chama a atenção Porque a dor Que a família Estava sentindo O desespero Que estavam Na tentativa De socorrer Esse homem De 46 anos E assim Evitar que ele morresse Nessa tentativa De salvá-lo Acabaram ali Quase que aumentando A tragédia E infelizmente A dor Dessa família Além De perder Esse ente querido Ainda tem um susto Que correram De perderem a vida Nesse acidente Por conta do desespero Naquele momento De tentar salvar A vida do Romeu Infelizmente Chamou a atenção E causou até Consternação Por conta Dessa Dessa situação A qual A família Já impactada Com o trauma De estar perdendo Ali um ente querido Um ente querido Que está com sinais Vitais indo embora E por mais que eles Tentassem Na manobra cardíaca Não conseguir reverter O quadro Tentar resgatar As pressas Esse homem De 46 anos E nessa situação Quase que mais pessoas Acabaram perdendo A vida Infelizmente Uma situação Trágica Que chama a atenção E fica também Um alerta Na tentativa De socorro Das pessoas Para manter um pouco Da paciência Da calma É claro É impossível Manter a calma No local Mais um pouco De controle Para evitar Que situações Como essa Terminem aumentando Ainda mais A tragédia Céu Verdade Alfredo Obrigado Obrigado por você Ter trazido Essa informação As margens Da segunda lagoa E fica o alerta Aos pais Do risco E do perigo Que essas crianças Enfrentam ao querer Se banhar Na segunda lagoa É proibido E sem falar Que na lagoa De contenção Ali É água De chuva Que traz Dejetos Com risco Até para a saúde Então Fica o alerta 6 horas e 46 minutos E atenção Contribuintes De Três Lagoas O prazo Para solicitar O benefício Da isenção Do IPTU 2020 25 Desculpa É até 20 de dezembro Contribuintes De Três Lagoas Que desejam Solicitar A isenção Do IPTU Para o ano De 2025 Já podem Se organizar O prazo De inscrição Para o benefício Está aberto E segue Até o dia 20 de dezembro O benefício Da isenção Está disponível Para aposentados E pensionistas E portadores De algumas doenças Que atendem Alguns requisitos Específicos Como destaca O diretor De tributação Da Secretaria Municipal De Finanças Emerson Barbosa Tem direito A aposentados Pensionistas Que ganham Até dois salários mínimos Com casa Até 90 metros quadrados Que tenha uma residência E more nessa residência Portadores De moléstias Profissionais Tuberculose Ativa Alienação Mental Esclerose Múltipla Cegueira Rancenise Paralisia Irreversível Incapacitante Cardiopatia Grave Doenças De Parkinson Entre outras E que tenham Com renda familiar Igual ou superior A dois salários mínimos Também tem direito A isenção Assim como os contribuintes Diagnosticados Com câncer Sendo dono De um único bem Imóvel Em seu nome Ou do cônjuge 14 de 0322 Ou aqui na avenida Rosário Congro Esquina com Antônio Trajano No antigo prédio da prefeitura Aqui no Paço Municipal Das 7h às 17h A gente não fecha para almoço A gente fica aberto direto Atualmente Três Lagoas possui Cerca de 72 mil contribuintes E aproximadamente 62 mil imóveis registrados A maioria desses imóveis São edificados Refletindo o crescimento Da área construída Na cidade Quanto ao valor Do PTU para 2025 Ainda não há definição Sobre possíveis reajustes Além da correção Da inflação A gente está esperando A equipe de transição Do novo governo Para verificar Acredito que não tenha Como nos outros anos Tenha somente A reposição da inflação Que é obrigatório Então a gente Mas a gente vai aguardar A equipe de transição Junto com o prefeito eleito Junto com o secretário Ou secretária nova Para estar tomando Essas posições Muito bem 6 horas e 48 minutos E o governo Do estado de Mato Grosso do Sul Lançou o projeto Da Caixa Encantada Que tem como objetivo Arrecadar brinquedos Que serão doados Para as instituições Filantrópicas E fazer um Natal Diferente Deste ano Confira a reportagem Amanhã a partir das 8 horas Ao meio dia Na praça Hamstabit Estará os policiais militares Do 2º Batalhão Fazendo a arrecadação Desses brinquedos Dessa Caixa Encantada Que é a campanha Formatizada pelo Governo do Estado Com o intuito De trazer Para as crianças No Natal Um Natal mais feliz Com a realização de sonhos Bom Qualquer brinquedo Pode ser doado? Sim Pedimos que Sejam brinquedos novos Ou podem ser usados também Desde que tenha condições de uso Para poder doar Para as crianças Poderem brincar Bom Além do dia D A própria O próprio quartel Do 2º Batalhão É um ponto também De arrecadação Mas existem outras lojas Parceiras Isso A Polícia Militar Por meio do Governo do Estado Está com essa campanha Caixa Encantada Do dia 13 de outubro Até 29 de novembro Onde estaria sendo feita A arrecadação Desses brinquedos E quem tiver interesse Pode vir no batalhão Ou temos Dentro do comércio Também Outras instituições Caixas com arrecadação Para essa campanha E esses brinquedos Arrecadados Serão doados Para quais instituições? Hoje o Governo do Estado Por meio De um link As instituições Que tiver interesse Em receber esses brinquedos Elas poderiam Estão fazendo O seu cadastro lá E a partir de 29 de novembro Dentro do município De Teres Lagos Terá feito a distribuição Desses brinquedos Para essas instituições Interessadas Bom Só para a gente Reforçar o convite Amanhã então A partir das 8 horas Na Praça Hamstabed Isso A partir da manhã Das 8 da manhã Ao meio dia Na Praça Hamstabed A Polícia Militar Por meio do 2º Batalhão Estará arrecadando Os brinquedos Para quem tiver interesse Em fazer um Natal Mais feliz para as crianças Então Está feito o convite Para você Que quer E pode ajudar Fazer um Natal diferente Passe amanhã Lá na Praça Hamstabed Levando um brinquedo E faça A doação Porque esses brinquedos Irão para uma criança Que realmente precisa 6 horas e 51 minutos Os empresários Do setor da construção Se reuniram Na semana passada No auditório Da Federação Das Indústrias De Mato Grosso do Sul Para conhecer As demandas Por moradias Na região Conhecida por Vale da Celulose Que compreende 11 municípios Localizados Na costa leste De Mato Grosso do Sul O evento Foi organizado Em conjunto Pela Secretaria Do Meio Ambiente Desenvolvimento Ciência e Tecnologia E Inovação E pela Agência De Habitação Popular De Mato Grosso do Sul Vinculado É claro A Secretaria De Infraestrutura E Logística E o Sindicato Das Indústrias Da Construção O secretário Da Semadesc Jaime Verruck Apresentou Um Panorama Geral Dos Investimentos Já Implantados E Implantações Na Região Do Vale Da Celulose E a Previsão É que Até 2032 Sejam gerados Mais de 100 mil Empregos Diretos E Indiretos Nesses Municípios O que Pressionará Tanto a Infraestrutura Para o Atendimento Básico Em Saúde E Educação Como o Aumento Pela Demanda Por Moradias As Cidades Que Cediam Os Maiores Empreendimentos Como Ribas Do Rio Pardo Que Recebeu Uma Fábrica Da Celulose Da Suzano E Inocência Que Acabara Com A Maior Indústria Do Setor Construída Pela Aral Já Enfrentam Problemas Para Abrigar Os Trabalhadores E é claro Com isso Cidades Vizinhas Também Sentem Um Impacto Com a Grande Procura Por Locações O que Tem Inflacionado O Valor Dos Aluguéis Três Lagos Inclusive Passa Por isso Na Pele O Workshop Teve como finalidade Apresentar aos Empresários Do Setor As Oportunidades De Investimentos As Demandas De Cada Cidade E Os Programas Do Governo De Mato Grosso Do Sul Para Estimular A Construção De Moradias Subsidiadas Abre aspas A Ideia A Ideia A Ideia É Que Vocês Sejam Prestadores De Serviços Para Construir Essas Casas Que Tenham Disponibilidade De Criar E Oferecer As Unidades A Essas Cidades Disse O Secretário Jaime Verruck O Secretário O Secretário Listou Ainda Os Investimentos Que O Governo De Mato Grosso Do Sul Tem Feito Na Região Tanto Na Estrutura Urbana Quanto Logística Para Adequar As Cidades Ao Crescimento Repentino Que Experimentam Ainda assim Sobretudo No Setor De Moradias Há Muita Demanda E Um Campo Enorme De Oportunidades Pontuou O Secretário Jaime Verruck E A Gente Sabe É Claro Que Essa Procura Essas Indústrias Chegando Nessas Cidades Acabam Refletindo Não Só No Município Mas Como Nos Municípios Vizinhos Água Clara Três Lagoas Sentem Isso Basta Dar Olhada No Alguel Dos Imóveis Que Superfaturaram Teus Toto Pois É Aumentaram Em Muito Muito Mesmo É Um Reflexo Que Já Era Esperado Né Três Lagoas Já Experimentou Esse Tipo De Situação No Passado E Agora Novamente Novamente Vai Acontecer E Vai E Ainda Tá Aqui Aproveitando Já O Salacapa Do Jornal Aí ó Petrobras Solicita Incentivos Para Retomar As Obras Do FN3 Ou seja Quando Esta Obra Voltar Novamente Pode Preparar Novamente Que Três Lagoas Vai Passar Por Esse Aquecimento Esse Boom Imobiliário Já Estamos Vivendo Isso Nós Aqui Da Empresa A gente Tem Acompanhado Inclusive Em Reportagens Da Alta Demanda Por Moradia De Tanto Da Parte Dos Operários Trabalhadores Como Também De Diretores Executivos Que Estão Vindo Para Três Lagoas E Aí Precisam De Habitação Né Então Fica Aí A Informação E Novamente A gente Vai Passar Por Isso Aqui Em Três Lagoas Já Estamos Passando Tá Muito Bem 6 Horas E 55 Minutos Daqui A Pouco A gente Volta A Falar Mais Sobre A Iniciativa Aqui Da UFN3 Do Governo Porque Agora Cuidar Do Meio Ambiente Né E Praticar Os 5Rs Você Conhece Reduza Diminua O Lixo Que Você Produz Reutilize Aumente A Vida Do Produto Utilizando Em Outra Função Recicle Reciclar É Reduzir O Consumo De Matérias-Primas É Reinvestir No Meio Ambiente Recuse Empresas Ou Produtos De Origem Que Agridem O Meio Ambiente Repense No Seu Consumo Nas Suas Ações Nas Suas Práticas Sustentáveis Dia 22 de Novembro É O Dia Nacional Da Reciclagem De Lixo E Do Reciclador Oferecimento SaneSul Excelência Em Saneamento Para Mato Grosso do Sul Uma Iniciativa Do Grupo RCN Juntos A Gente Faz A Diferença Rápido Intervalo E Eu Volto Já Construtora Transformando O Seu Sonho Da Casa Própria Em Realidade Madeforros Valorizando O Seu Ambiente Foco Serviços Soluções Inteligentes Para Condomínios E Empresas Ruiz Climatização Tecnologia E Inovação Na Palma da Mão Ciclobe MetalCred Faça Mais Que Uma Escolha Financeira Hospital Auxiliadora 105 Anos De Cuidado Com A Vida RCN Notícias O Natal está chegando E a promoção Família Tudo Do Grupo RCN Não podia ficar de fora Da melhor época do ano Para fechar com chave de ouro Nesse Natal Tem um quadriciclo De presente para você Para participar Você já sabe Compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brand Yes Cosmetics Karina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre Interagindo nas rádios Band FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Família É Tudo Mais Uma Promoção Grupo RCN Juntos A gente faz a diferença Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há 12 anos Amadeforros Oferece o que há De mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiros Vidros Especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo Watts 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando O seu ambiente Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores Do bem Seu novo cartão De descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda A estrutura do hospital Auxiliadora Descontos em consultas Médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 2105-3501 Ou WhatsApp 2105-3500 Há mais de uma década No segmento De terceirização A Foco Serviços Tornou-se referência Em soluções Para condomínios E empresas A empresa oferece Um amplo portfólio De serviços Passando por portaria Conservação e limpeza Zeladoria Ronda motorizada E jardinagem Tudo isso Com o apoio Da equipe Da FastHelp É desta forma Que a Foco Serviços Ano após ano Se consolida Como a principal empresa Da região Em soluções completas Para condomínios E corporações Foco Serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Já pensou em controlar Os equipamentos De climatização De sua empresa Com eficiência E transparência Em apenas alguns cliques A Ruiz Climatização Tem a solução Que você precisa Implantação Operação E gerenciamento Através de um sistema moderno Você previne gastos Além de proporcionar A melhoria da saúde Qualidade E bem-estar De seus colaboradores E clientes Com técnicos Altamente capacitados A Ruiz Também faz serviços Como higienização E manutenções preventivas E corretivas Com atendimentos Emergenciais Em até 72 horas Agende uma reunião Pelo WhatsApp 13 9 97 90 18 27 Existe uma construtora Que já realizou O sonho De milhares de pessoas Com condomínios E residenciais Pelo estado de São Paulo E região Com 25 anos de história A LRG Construtora Faz parte Das 100 maiores Construtoras do Brasil Todos os nossos Empreendimentos Tem como foco Oferecer segurança E qualidade de vida A todas as famílias O seu sonho Da casa própria Pode ser realizado Com a LRG Agora 7 horas em ponto Você está acompanhando O RCN Notícias E sabe qual é a diferença Na escolha de um bom produto Ou serviço É justamente Quem tem mais experiência E sabe o que faz E faz melhor A Madeforro Está há 12 anos No mercado Com foco No compromisso Com o cliente Sempre oferecendo O que há de mais Moderno Em forros Divisórias Drywall Box para banheiros Vidros Persianas Pisos laminados E o que é legal Todos os Vendedores Da Madeforro São especializados Nas melhores Soluções Para os seus projetos Então você está esperando o que? Ligue agora mesmo Entre em contato Pelo WhatsApp Para um orçamento Sem compromisso Pelo 984-424443 Madeforros Fica ali na irmã Rosita 59 Na Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando o seu ambiente Israel Muito bem Deixa eu mandar um abraço Aqui o pessoal Que está interagindo Conosco No Facebook Do JP News MS A Rosana Magalhães Mandando um bom dia A Lourdes Cordeira Bom dia Tenente Cândido Inclusive Parabeniza Os torcedores do Santos Que foi campeão Pela Série B Está de volta A Elite do Futebol Nacional A Selma Carneiro Boa segunda-feira E desejo abençoada Para todos nós A Silvana Silva Mandando um bom dia também Luiz Benites Bom dia Ótimo dia a todos A Thelma Brum A Renata Cristina A Elisabeth Santos Lucivânia Rodrigues Mandando um bom dia A Noemi Medeiros Bom dia meninos Uma ótima semana Para nós A todos nós A Daniela Oliveira Também A Rosana Batista E a Dinás Souza Está aqui conosco Mandando um bom dia Sete horas e dois minutos Voltamos novamente Para o setor policial Porque dois casos De incêndio em comércio Foram registrados Em menos de vinte e quatro horas Alfredo Neto Bom dia novamente Olá Bom dia novamente Israel O primeiro caso De incêndio Foi No estado Que tem um escritório Vamos só pedir Para o Alfredo Se posicionar ali Que o sinal digital Oscilou e travou Ao vivo É assim mesmo Daqui a pouco Alfredo volta Sem que nós Restabelecermos Gente O mutirão De negociação E orientação Financeira Teve início Teve início E nesta edição Deverá tirar Um número Ainda maior De brasileiros Da inadimplência Durante o mês Os bancos E financeiras Irão oferecer Condições Especiais Para renegociar Dívidas Inclusive O Banco do Brasil Bom eu converso Agora então Com o Fábio Apolinário Que é o gerente Do Banco do Brasil Em Três Lagos Para a gente falar Desse período De renegociação Das dívidas Né Fábio Está acontecendo No Brasil todo E com o Banco do Brasil Não é diferente É verdade Ana Primeiro Agradecer aí A oportunidade De falar com Três Lagos E região E dizer que o Banco do Brasil Se preocupa muito Na saúde financeira E dos seus clientes Então essa mensagem É para vocês clientes Estamos participando agora Do feirão De solução De dívida O banco Está trazendo Para os clientes Uma nova maneira De enxergar A sua administração Financeira E para você Que tem Alguma dívida Com o banco Que está atrasado Acima de sete dias Procure-nos Procure a agência Mas o principal Vá lá no seu aplicativo Menu Solução de dívida Ali tem um pacote De promoção Para vocês Já aproveitando As blacks da vida Então quer dizer Que pelo próprio aplicativo As pessoas conseguem Verificar a sua dívida E fazer a renegociação Perfeito Perfeito Isso mesmo O banco Ele é Fígital Então ele tem A nossa agência física Mas também É digital Então para aquele Que tem Uma especialidade De manusear O aplicativo É muito fácil Entre ali Login da sua conta Menu Solução de dívida Aí ali você faz O acordo Você consegue enxergar Tudo aquilo que está De dívida no banco E já faz o acordo Quais são as condições? E aí é bacana Falar sobre isso Para quem pensa Em liquidar Vai ter 90% De desconto E nas renegociações Aumentou aí Para 120 meses As renegociações Com até 15% De desconto Ali na taxa De juros A vista compensa A vista compensa Muito Viu gente Se você tiver Essa condição Faz isso Se tiver qualquer dúvida Pode se dirigir A qualquer agência De Três Lagoas E região Procure seu gerente Ele também vai te dar A melhor solução E tem muitas pessoas Com dívidas Com o Banco do Brasil Vocês tem um valor Estimativo? É O nosso Brasil É um Brasil Que busca O financiamento Que busca O capital de giro E o Banco do Brasil Não diferente Sempre está apoiando A comunidade Com aquilo que precisa Então o banco Ele está preocupado nisso Além de emprestar Com qualidade Na hora que dá Um desencaixe De fluxo De pagamento Do nosso cliente A gente chama Para poder olhar Para essa carteira E dar essa saúde financeira Para vocês Não ficarem muito preocupados Até quando, Fábio? Então, o período Começou agora Feirão de solução De dívida Essa semana E vai até O final do mês De novembro Aproveitem Obrigada, Fábio Valeu, Ana Muito obrigado a todos Está aí, né? A gente conversou Com o gerente geral Do Banco do Brasil Aqui em Três Lagoas O Fábio Apolinário Falando então Dessa oportunidade Para você, cliente Correntista do Banco do Brasil Está aí o feirão De renegociação De dívidas Se você tem débitos Com o Banco do Brasil Dá uma passadinha Na agência Ou pelo próprio aplicativo Você consegue Renegociar a sua dívida Eu volto aos estúdios Está certo, Ana Obrigado pela informação Vale a pena Você procurar As instituições Financeiras A qual você tem A sua dívida Renegociar E quem sabe Começar um 2025 No verde Lembrando sempre O nome negativado Sofre várias restrições No comércio Sete horas e sete minutos Agora sim Voltamos a falar Com o Alfredo Que traz notícias De dois incêndios Aqui em Três Lagoas Alfredo Então Israel Vamos lá O primeiro começou No sábado Onde o corpo de bombeiros Foi chamado Para comparecer Na avenida Antônio Trajano Onde um local Ali que é utilizado Como escritório E também laboratório De uma rede hospitalar De nível nacional Acabou sendo incendiado No bairro Vila Nova O corpo de bombeiros Foi chamado Mas rapidamente As chamas Tomaram conta Do local E houve ali Trabalho para os militares Por conta da Densa fumaça Que saia do local Rapidamente Os militares Entraram No prédio E controlaram o incêndio Não houve feridos Era final de semana Não tinham funcionários No local E as causas Do incêndio Ainda vai ser Investigada Pela polícia civil Israel Nessa época É normal Termos aí Casos com incêndio Em residências E comércio Por conta Dos famosos Pisca-piscas Por conta De curto-circuito Superaquecimento Na rede elétrica Ou até mesmo Desses produtos Que às vezes Acabam aí Superaquecendo Entrando em combustão E junto Com aquela árvore De natal Ali Que é feita Com produtos Plásticos Acabam ali Se incidindo Rapidamente O incêndio Acaba pegando fogo Não sabemos Se é esse o caso Nesse local Mas fico alerta Para aqueles Que tem árvore De natal E pisca-pisca Ficar sempre atento Por conta Do superaquecimento Não deixar Muito tempo Ligado E o segundo Incêndio Israel Foi no domingo Foi ontem Ali Na Onde é especializado Fazer comidas Típicas Com peixes Desfritadeiras Com óleos quentes Acabaram ali Se incendiando E rapidamente O corpo de bombeiros Foi chamado Pelos funcionários E o fogo Foi controlado Não se relaçando Para o restante Do comércio Domingo de manhã Hora de atendimento Já preparando Para o atendimento Desse local Que tem um alto fluxo De clientes E o susto Foi grande Mas felizmente Não houve feridos Apenas os danos Materiais E o susto Onde Segundo as informações Repassadas pelo Corpo de bombeiros Duas fritadeiras Teriam Se daí A motivação Desse incêndio Que teria Deixado Tanto a cozinha Ali Suja Como o forro Caído Por conta Do fogo E também Da fumaça Felizmente O fogo Foi controlado Rapidamente Não se relacionou Para o restante Do prédio E não houve feridos Israel Que susto Agora o que chama A atenção Alfredo Nós já estamos As vésperas Do Natal É claro Toda a cidade Já está enfeitada E as pessoas Querem Decorar Os seus ambientes Tanto na residência Quanto nos ambientes De trabalho Fica aí O alerta Para esses Pisca-pisca Principalmente Porque fica ligado Na rede elétrica Superaquecimento E muito Desses Piscas-pisca Vem aí De origem Duvidosa Então fica O alerta Enquanto você está No ambiente Pode deixar ligado Mas se for sair É bom Desligar Porque veja o exemplo Do que aconteceu Nesse escritório Desse plano de saúde Acabou sendo Incendiado Ficou alerta Não é Alfredo Ficou alerta Ficou alerta Porque Muitas pessoas Acreditam Que não tem Nada de mais É algo Irrisório Mas Esses materiais Elétricos Eles acabam Superaquecendo Temos aí Esses dias Mais quentes Noites Quentes Alguns locais Acabam ficando Com o ar-condicionado Do ventilador Desligado Aí forma Aquele Efeito estufa O ambiente Fica muito mais Aquecido Esses produtos Acabam Superaquecendo Por conta Da demanda Energética Aonde ele Acaba ali Se flexibilizando Aquela borracha Que o encobre Acaba derretendo Aonde ocasiona O curto circuito Junto àqueles Materiais Inflamáveis Como os plásticos Utilizados Para poder fazer As cerdas Das folhas De pinheiro Que é aquelas Árvores de Natal Acabam Sendo um fator Primordial Não sabemos A motivação Desse prédio Esse escritório O que teria sido A causa do incêndio Acredita-se Que tenha sido Um pisca-pisca Mas fico alerta Para aqueles Que vão fazer O pisca-pisca Em casa Vai dormir Ninguém está vendo Desliga um pouco Para poder Desafogar O sistema elétrico Até porque As pessoas Que vão dormir Não vão estar vendo Então aí Tem um pouco Mais de segurança E evita Sobrecarregar o sistema Porque chega a noite É ar-condicionado Ventilador Geladeira Continua funcionando 24 horas Além daquelas luzes Que as famílias Deixam acesa Dentro da residência Para poder Auxiliar na iluminação Quando se levantar Ainda o pisca-pisca Acaba Acometendo Um superaquecimento Das redes Então fica Esse alerta Para ter um pouco Mais de cuidado Com os pisca-pisca Por conta Desse risco Israel Tá certo Alfredo Daqui a pouco Você volta Com mais notícias Do setor policial Que foi bastante Movimentado Aqui em Três Lagoas 7 horas e 12 minutos Como representante De todos os governadores Do estado do Brasil O governador Eduardo Hiddle Participou na sexta-feira Do Urban 20 Fórum dos prefeitos Do grupo formado Pelo ministro de finanças Chefe dos bancos centrais E das maiores economias Do mundo E dois órgãos regionais A União Africana E a União Europeia Realizada no Rio de Janeiro O governador Foi escolhido Pela Frente Nacional De Prefeitas E Prefeitos E também Pela Associação Brasileira De Municípios O Fórum Nacional De Governadores E Secretaria De Relações Institucionais Da Presidência Da República E em seu discurso Hiddle abordou Questão de governança E do enfrentamento Das mudanças climáticas No painel Compromisso Com a ação Abordagem brasileira Para uma governança Climática multinível Está em Mato Grosso do Sul Sendo destaque Também no G20 Inclusive hoje Começa o G20 No Rio de Janeiro Onde os líderes mundiais Estão lá Já conversando E um dos temas Realmente é Essa questão Do aquecimento global Sete horas e treze minutos Recentemente Alertamos sobre a alta Da presença do mosquito Da dengue Aqui em Três Lagoas Agora O levantamento Do setor da saúde Apontou os bairros Com mais infestação Do Aedes aegypti Confira na matéria De Letícia Guimarães A dengue É um dos principais Problemas de saúde Pública de Três Lagoas O levantamento rápido De índices Para o Aedes aegypti O Lira Demonstrou que a cidade Passa por um período De risco eminente De surto de dengue O índice registrado Foi de número 4 O mais alto Estabelecido pelo Ministério da Saúde A aposentada Edith Macedo Mora no bairro Vila Alegre Um dos pontos Com maior presença Do mosquito transmissor Da doença Ela já foi vítima Da dengue E conta os sintomas Que teve Eu tive muita febre Dor de cabeça E dor no corpo Dor muitas dores Dor de cabeça Dor generalizada No corpo todo E depois começou Me dar umas pintinhas Vermelhas no corpo Começou Dar manchas No corpo Aí fui para o médico Fui lá Fez os exames E deu o dengue Os 10 bairros Com maiores índices Da região Foram apontados Pelo relatório No distrito industrial Os agentes de endemias Encontraram 100 focos Do mosquito Aedes Nos bairros Jardim das Américas E Bosque das Araras Foram 63 criadouros Na região da Vila Dos Ferroviários 56 Parque Osmar Dutra 55 focos De dengue No bairro Jardim Imperial 54 No parque Quinta da Lagoa 50 No residencial Montanini 49 No bairro Vila Alegre 49 também E no jardim Morumbi 46 focos O coordenador Do setor de endemias Alcides Ferreira Comentou como os casos De dengue aumentam No período de chuvas Porque o mosquito Ele se desenvolve Em água parada E quando começa Esse período de chuva A disponibilidade de água Fica muito grande Em todas Tanto nos domicílios Como até nos terrenos baldios E isso aumenta A possibilidade Do aumento Da população Do vetor E com isso O risco Da transmissão Da doença Ele é maior Tivemos notificados 2.051 casos Com 142 confirmados Após o levantamento Do Lira O setor de endemias Está realizando ações De conscientização Contra o Aedes aegypti Assim como outros métodos Como armadilhas De pulverização Em todos os bairros Onde os índices São mais altos Nossa equipe Já está fazendo O que nós chamamos De pós-Lira Que é visitar O entorno Dos locais Onde foram encontrados Os focos positivos Nossas equipes De educação e saúde Elas continuam Fazendo trabalho Nas escolas E nossas equipes De agentes de endemias Agora eles vão reforçar Durante as suas visitas Domiciliares A atenção Que precisam ser tomadas A visita ao quintal A eliminação dos criadouros A proteção Daqueles locais Que precisam ser Mantidos com água Para que o morador Tenha uma certa tranquilidade E a gente não entre O ano de 2025 Com um surto Ou com epidemia O levantamento revelou Que 78,6% Dos focos do mosquito Estão em residências 12,8% Em comércios 3,4% Em terrenos baldios O comerciante Cláudio Besseli Ressaltou a importância De cuidar do quintal E principalmente Dos terrenos baldios Aqueles que não tem consciência Jogam produtos Nos terrenos baldios Não limpa o seu quintal Aqui mesmo O comércio é limpo Graças a Deus A família Trabalha a família E os funcionários Nunca tiveram dengue Então é Questão de limpeza mesmo Uma cultura Para limpar Quintal Não deixar pneu Garrafas Caixa d'água Gente É tão fácil O combate Ao mosquito Aedes aegypti Manter o seu quintal Limpo E as vezes A pessoa fala Mas eu varro Todo dia Eu estou cuidando Teve uma reportagem Que eu produzi Acho que foi ano passado Nós visitamos Uma residência Aqui no Vila Nova O quintal Daquela senhora Era impecável Impecável Limpo Organizado Só que Nas plantas Naquelas bacias De planta Água parada E lá Minúsculo Minúsculo Estava O foco Ali do mosquito Aedes aegypti Então quando a gente fala Limpeza E organização É claro A gente sabe Que muita gente Todo mundo faz Barre Tá cuidando Mas são detalhes Pequenos Principalmente Nessas plantas Que tem Essas baciazinhas Que acaba Retendo água E a gente sabe Que o mosquito Gosta De água limpa Então por isso E o mínimo Que for É suficiente Já Para ele colocar Exatamente O mínimo Já é o suficiente Para o mosquito Então fica o alerta Porque nós estamos Já aí na primavera Logo logo Já é o verão Tem previsão De chuva Rápida E moderada Aqui em Tres Lagos Choveu no final De semana Aquela chuvinha Sabe aquela chuvinha Boba Nossa que gostoso Pois é Já é o suficiente Para reter água Aí no seu quintal E com isso Está lá o mosquito Aedes aegypti Então fica o alerta Os cuidados Com o quintal Com os vizinhos Não adianta a gente falar Ah mas é lá no bairro Que está alto índice Nós moramos na mesma cidade Se lá está Todos nós Iremos sofrer Inclusive hoje O governo do estado Por meio da secretaria Do estado de saúde Com apoio do ministério Da saúde E o corpo de bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul Lançam O dia D Hoje De combate As arboviroses A abertura da ação Acontece no quartel Do corpo de bombeiros De Mato Grosso do Sul Lá em Campo Grande E marca O dia D Estadual De combate Ao mosquito Aedes aegypti Para o superintendente Da vigilância em saúde Da secretaria estadual de saúde Larissa Castilho A mobilização Coletiva É de suma importância Para conter A proliferação Das arboviroses Abre aspas Trata-se De um esforço coletivo Para prevenir E controlar A disseminação Da dengue Chikungunya E zika O dia D É fundamental Para promover A conscientização Educação E incentivar A adoção De medidas práticas Junto à comunidade Fecha aspas Enfatizou A campanha Envolve uma força-tarefa No Parque dos Poderes Onde equipe Da Secretaria de Estado de Saúde Da Secretaria Municipal De Campo Grande E instituições parceiras Realizarão Uma ação intensiva De remoção De possíveis Criadores Do mosquito A iniciativa Faz parte Da campanha De enfrentamento A dengue Chikungunya E zika Então você vê Que é uma guerra Travada por todos E a gente conta Com a sua Colaboração Sete horas e vinte minutos Vou para mais um intervalo E volto já Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho Da casa própria Em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco serviços Soluções inteligentes Para condomínios E empresas Ruiz Climatização Tecnologia E inovação Na palma da mão Ciclob Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora Cento e cinco anos De cuidado com a vida RCN Notícias Conheça o recibo de depósito Cooperativo do Ciclob Metalcred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança E rentabilidade Onde você pode ter retornos De até cento e quinze por cento Do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro Render mais Você também participa Da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Ciclob Metalcred É mais que uma escolha financeira Quem tem mais experiência Sabe o que faz E faz melhor Há doze anos A Madeforros Oferece o que há de mais moderno Em forros Divisórias Drywall Além de boxes Para banheiros Vidros persianas E pisos laminados Vendedores especializados Nas melhores soluções Para seus projetos Solicite seu orçamento Sem compromisso Pelo WhatsApp 984424443 Rua Irmã Rosita 59 Vila Aro Ao lado da Made Minas Madeforro Valorizando seu ambiente Chegou em Três Lagoas Um novo conceito De cartão de saúde O cartão auxiliadores do bem Seu novo cartão de descontos Com valor mensal Para toda a família Ele conta com toda a estrutura Do hospital auxiliadora Descontos em consultas médicas Exames de imagem Laboratório Procedimentos Pacotes cirúrgicos Internações de enfermaria UTI E parcerias em serviços E produtos Para toda a família Atendimento 24 horas Todos os dias Mais informações Entre em contato Pelo telefone 21 05 35 01 Ou WhatsApp 21 05 35 00 Há mais de uma década No segmento de terceirização A Foco Serviços tornou-se referência em soluções para condomínios e empresas A empresa oferece um amplo portfólio de serviços passando por portaria, conservação e limpeza, zeladoria, ronda motorizada e jardinagem Tudo isso com o apoio da equipe da Fast Help É desta forma que a Foco Serviços, ano após ano, se consolida como a principal empresa da região em soluções completas para condomínios e corporações Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Existe uma construtora que já realizou o sonho de milhares de pessoas Com condomínios e residenciais pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história, a LRG Construtora faz parte das 100 maiores construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos têm como foco oferecer segurança e qualidade de vida a todas as famílias O seu sonho da casa própria pode ser realizado com a LRG 7 horas 24 minutos desta segunda-feira, 18 de novembro de 2024 E vamos novamente para as ruas de Três Lagoas com Alfredo Neto Porque teve um cidadão que tentou fugir da PRF, Alfredo Bom dia novamente Bom dia novamente, Israel Tentou fugir, não conseguiu, acabou preso por tráfico de drogas O caso aconteceu ontem por volta de 9h30 da manhã Quando policiais rodoviários federais faziam a fiscalização da BR-262 Naquele trecho que faz ali a divisão entre o estado de Mato Grosso do Sul com o estado de São Paulo No momento que eles retornavam para Três Lagoas, no sentido crescente da BR-262 Eles avistaram um veículo Corolla no sentido oposto, no sentido de São Paulo Mas, do nada, o motorista do Corolla freou o carro, passou por cima do canteiro central E voltou para Três Lagoas em alta velocidade Os policiais rodoviários federais observaram a situação Foram atrás para averiguar o que se tratava Esse homem entrou no bairro Vila Piloto Ali pelaquela alça de acesso que sai ao lado do Colégio Dom Bosco Os policiais rodoviários federais conseguiram abordar esse cidadão Naquela região do bairro Vila Piloto A qual este homem foi revistado E dentro do carro os policiais encontraram dois tabletes de maconha O homem de 39 anos tentou argumentar Que só estava com medo de ser multado por conta da velocidade Mas, com a droga em mãos, ficou difícil dar outra versão Para os policiais, ele contou que teria recebido a oferta de um desconhecido Que ele teria visto em um posto de combustível enquanto ele abastecia o carro Que teria ofertado aproximadamente mil reais Para ele pegar cinco tabletes de maconha E levar até o primeiro ponto de ônibus do lado paulista Na cidade de Castilho Os policiais fizeram o caminho de volta A qual teria ocorrido a perseguição E conseguiram localizar mais três tabletes de maconha O homem foi levado para a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Onde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas Desobediência e também pelos crimes de trânsito Por conta da velocidade excessiva Dos erros de trânsito praticados Este homem vai ser investigado pela Polícia Civil Que agora vai investigar o caso Para tentar saber quem seria essa pessoa Que segundo ele não conhecia Que teria oferecido esse valor de mil reais Para ele levar essas cinco paradas de maconha Como é dito aí no jargão popular Os cinco tabletes de maconha Que seriam entregues lá em Castilho, Israel Que coisa né Alfredo É o dinheiro fácil E agora vai ter que responder judicialmente Se complicou tudo Alfredo, muito obrigado pela sua participação Trazendo as notícias do setor policial A gente se vê logo mais às 11 horas No Pulseira de Prata 7h27 Vamos até Campo Grande agora Fazer a conexão com a CBN Campo Grande Onde está o meu amigo Gerson Vassoff Bom dia Gerson O que é destaque aí Nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para vocês, El Bom dia para todos aí em Três Lagoas Falando dessa vez agora cedinho né Às 7h27 da manhã Vamos falar sobre esporte nesse início de manhã Porque entre os dias 1º e 11 de dezembro Será realizada na Colômbia A 20ª edição Dos Jogos Sul-Americanos Escolares Esse evento ele é organizado aí Pelo Conselho Sul-Americano de Desporto Em parceria com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar E também o Ministério do Esporte E ele contará aí com a participação De 232 brasileiros Incluindo estudantes atletas Comissão técnica Médicos, fisioterapeutas E equipe de liderança Esses Jogos Sul-Americanos Escolares Eles reúnem atletas aí De 12 países diferentes Que vão competir nas modalidades de atletismo Atletismo para pessoas com eficiência intelectual Natação, paranatação, judô E muito mais E Mato Grosso do Sul então Será representado por 3 atletas Nessa competição Entre as atletas convocadas Para esses Jogos Sul-Americanos Está a Janaína de Lima Ela tem 13 anos É natural de Ponta Porá E vai competir então Na prova de lançamento de matelo No atletismo Ela já é beneficiária Do programa de esporte Aqui do governo do estado E ela conquistou recentemente Inclusive a medalha de ouro No lançamento de matelo Nos Jogos Escolares Brasileiros Então Essa que foi uma competição Para estudantes de 12 a 14 anos Ela conseguiu então a medalha de ouro Esse evento Esse esporte Que foi realizado Em outubro Em outubro Então Essa ela vai participar E também temos a judoca Ana Clara Alegre De 13 anos Representante de Aquidauana Que vai participar Desse campeonato sul-americano Também representante De Mato Grosso do Sul Neste ano Ela também teve conquistas Ela conquistou a medalha de ouro Nos Jogos Escolares Brasileiros Resultado que então Que garantiu Sua classificação Para a competição E o outro representante Sul-Mato Grossense Será Maria Eduarda da Silva De 14 anos Ela de Três Lagoas Vai estar representando Então nosso estado Nos Jogos Sul-Americanos Ela também é a do atletismo E vai disputar então A prova dos 80 metros Com barreira Ela garantiu então Sua convocação No campeonato sul-americano Ao conquistar a medalha De prata Nos Jogos Escolares Brasileiros Neste ano Então a gente fica aí Na expectativa E também na torcida Por esses atletas De Mato Grosso do Sul Nesse campeonato sul-americano A partir do dia 1º de dezembro Israel Tá certo Inclusive a Maria Eduarda É muito Medalha de bronze No salto triplo E bem provável Que vai também Disputar essa modalidade Dentro do atletismo Na Colômbia Gerson Obrigado pela sua participação A gente se vê logo mais Às 11 horas Também no TVC Agora 7 horas e 30 minutos E agora eu estou recebendo Aqui em nossos estúdios O professor Edilei Machado E também o médico Vinícius Neves Pra gente falar um pouco mais Sobre essa data Dia 20 de novembro O dia da consciência negra E também pra gente falar Sobre a saúde Primeiramente Bom dia E obrigado por ter aceito O nosso convite Bom dia Israel A gente que agradece Por estar aqui Conversando sobre um tema Extremamente relevante E em relação Como parte das atividades Em relação ao dia Da consciência negra Bom dia Israel Bom dia a todo mundo Que está ouvindo a gente aqui Prazer estar aqui novamente Bom, vamos já abrir O nosso bate-papo Já falando já Dessa data Da consciência negra Principalmente por conta Do racismo Que atitudes são racistas? Israel, assim O racismo É algo Muito latente Ainda na nossa sociedade Historicamente construído E como a gente está aqui Para falar Sobre essa relação Entre racismo E saúde É importante destacar Eu acho que talvez A principal afirmação Que eu até traria aqui É que o racismo Ele adoece E ele mata Então assim O racismo Ele é entendido Como uma prática E é uma construção Histórica e social E isso tem sérias Implicações Na saúde da população negra Porque quando a gente Resgata dados Epidemiológicos Nós percebemos Que as pessoas negras A população negra De um modo geral Ela acaba Apresentando Uma incidência maior Se se coloca Num processo De adoecimento De forma mais exacerbada Como a gente Compara isso Com outras Por exemplo Com a população branca Então se a gente Analisar por exemplo Fazendo um recorte Aqui muito pontual Mulheres negras A taxa De mulheres negras Que morrem No período Gestacional Parto E puerpério É bem maior Quando a gente Compara por exemplo Com as mulheres brancas E acho que talvez Um destaque Que eu gostaria De fazer aqui Nesse momento É que a gente Tem um projeto Em curso É um projeto Do ministério Uma parceria Do ministério da saúde Com o ministério da educação Que é o Pé de saúde E equidade É a 11ª edição Desse projeto E assim A gente tem algumas Instituições envolvidas Para que esse projeto Ocorra Que é A Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Aqui no Campo de Três Lagos Com os cursos De enfermagem e medicina E o curso de direito E também As faculdades integradas De Três Lagos Com curso de psicologia Em parceria Com a Secretaria Municipal De saúde Só estou chamando A atenção para o projeto Porque o projeto Entre outras coisas Trabalha nessa direção Nós temos Professores Desses cursos Nós temos Trabalhadores Da Secretaria Municipal De Saúde Também É onde as ações Desse projeto Se desenvolvem Que entre outras coisas Visam discutir Sensibilizar Principalmente Os trabalhadores Em relação a essa questão Da prática Do racismo Porque muitas vezes Quando a gente fala Em racismo Está associada A uma questão De exclusão Que se desdobra Em três vias A questão do estigma Esse estigma Que dá origem A um preconceito E a materialização Do preconceito Seriam as práticas Discriminatórias Que muitas vezes São veladas Mas que elas existem E infelizmente Isso que a gente Está tratando aqui Se relaciona A um mecanismo De opressão social Que é construído E isso não é de hoje Vem de longa data E inclusive As pessoas Muitas vezes Reproduzem isso E talvez Não há nenhuma Certa Digamos Maldade Quando ela reproduz Mas isso é reflexo De quanto Que esse mecanismo De opressão social Impacta Nessa relação E quais são Os desdobramentos Que isso pode ter Para a saúde Da população Então assim Acho que até o Vinícius Vai poder falar Um pouco mais Também sobre isso Entender que Quando a gente fala Em saúde Da população negra Muitas vezes Aparece um rótulo Aquela doença Que é mais comum Nessa população E que isso é importante A gente não deve Desconsiderar Que existem algumas Condições de saúde Que geneticamente Aparecem mais Nessa população Mas o que a gente Está querendo destacar Aqui É que a gente Precisa olhar Para a questão Raça Como um marcador Social Que muitas vezes Coloca aquele Cidadão Aquela cidadã Em situação De desigualdade Frente a uma pessoa Por exemplo Que é branca Porque quando a gente Olha para a população Negra É uma população Que se insere Mais na periferia Das cidades E por si só Isso é um Determinante social Então não é só O fato dela ser Negra A hipertensão Acomete mais negros Doença Falsiforme É mais incidente Em pessoas negras Sim, isso é inegável Mas a gente Precisa entender A questão raça Como um determinante Social em saúde Não dá para olhar Só para essas questões De cunho genético Pois é O racismo afeta A saúde De diversas formas Ele gera Estresse crônico Como o senhor Mesmo disse Aumenta O risco De problemas cardíacos E a população negra Ela não tem esse acesso Como a população branca E isso é real E isso acontece Inclusive Aqui Eu digo Nosso quintal Ou seja Dentro da nossa casa Dentro do nosso município Doutor Vinícius Eu acho que isso Como o professor Diller Colocou É estrutural Da nossa sociedade Então Não é Que a gente aponta Que fulano Ou ciclano É racista Mas a nossa formação Muitas vezes é assim Os hábitos São assim Tudo é construído Dessa forma E as pessoas Às vezes praticam Atos que são De fato Parte da rotina E aí Por exemplo A gente tem uma população Que é eminentemente negra E aí A gente faz Sempre a mesma pergunta Por quantos médicos Negros Você já foi atendido Cerca de 70% Da população Que se forma hoje Em medicina É a população Que se autodeclara branca Quer dizer Que essa pessoa Seja racista Não é isso Mas a questão É que quando Está atendendo Uma pessoa negra E é a sua maioria Que vai ser atendida A forma de entender O problema Que a pessoa passa É diferente Então assim Eu entender da doença É muito fácil Os livros estão aí E eles mostram pra gente Agora eu entender Da pessoa que está adoecida É diferente Vocês citam muito bem A questão do estresse crônico Causado pelo racismo A hipertensão arterial É um problema Que está muito relacionado Ao estresse E quais são as condições Que estressam A população branca E a população negra Será que isso é diferente É por isso que a gente Está tentando chamar Esse alerta Estamos com um evento Aí no dia 19 Amanhã Em alusão Em alusão a essa data Mas também para chamar Essa atenção Justamente porque A gente precisa Que nossos profissionais Quando estejam na frente De uma pessoa Que é uma pessoa negra Entendam que ela tem condições Que às vezes ele não passa Por aquelas Mas ele tem que fazer E ser entendido Tem que entender Que aquela pressão Está mais alta Aquela dor de cabeça Existe Por um problema Que a pessoa tem que Tem que falar Tem que entender Em que na imensa maioria Das vezes É um problema De cunho eminentemente social A gente sabe Que a forma como A sociedade vive Adoece as pessoas Resolver o problema O remédio A célula É muito fácil Agora entender O problema Que está por trás Da pessoa É muito difícil E a cor de pele Ela diferencia A situação Que uma pessoa Está sujeita ou não Então é para isso Que a gente está Tentando chamar Essa atenção E realmente Tem que ser chamado A atenção Tem que ser debatido Tem que ser falado Inclusive esse dia 20 Acho que foi fundamental Não só pelo feriado Mas por ter uma data Que mostra Que essa população Ela precisa ser reconhecida Agora professor Existe algum dado Que demonstre Essa relação Entre racismo E saúde? O Ministério da Saúde Publica Não só o Ministério A gente tem já estudos Aí realizados Que mostram Que quando a gente Se atenta Especificamente A essa variável raça A população negra Ela acaba sendo exposta De uma forma Mais incidente Quando comparado Por exemplo Com a população branca Então a gente tem Estudos que apontam Para essa direção Que extrapolam E aí a gente consegue Compreender Que não trata-se Até como o Vinícius Reforçou aqui De uma questão Eminentemente Biológica e genética Mas o quanto Que esses outros Elementos sociais Podem impactar No processo Saúde e doença Dessa população Então por exemplo Quando nós pensamos Na questão raça Enquanto marcador social Eu posso pensar Que existem outras questões Que atravessam Esse indivíduo Então assim A classe social Desse indivíduo Então quando a gente Pensa por exemplo Na população negra São pessoas que Geralmente tem Uma dificuldade maior A acesso a serviços públicos Por exemplo Como educação Saúde E isso precisa ser levado Em consideração Para garantir Esse acesso Dessas pessoas No caso aqui Especificamente Aos serviços de saúde Então assim A gente fala muito Da equidade Temos a equidade Como um princípio Doutrinário do SUS E a questão da equidade É justamente Você olhar Para a pessoa E tomar E levar em consideração As particularidades E as singularidades De cada indivíduo A gente não tem Um roteiro Que eu possa traçar E utilizá-lo De forma igual Para todo mundo Porque cada um Vai ter Essa singularidade Se a gente não olha De forma singular Para cada pessoa E aqui particularmente Para a população negra Considerando Esses aspectos A gente pode Talvez contribuir E aí eu me coloco Nessa condição Enquanto trabalhador também Para dificultar O acesso Dessas pessoas Aos serviços de saúde Eu acho que o trauma Emocional Acho que é a pior Porque essa pessoa Adentra um ambiente Não vou nem colocar Um posto de saúde Qualquer ambiente E assim que ele adentra Ele já é julgado Eu sempre digo Durante a nossa vida De jornalista A gente conversa Com várias pessoas Relata a história De várias pessoas E uma vez Conversando com um jovem negro Ele falou assim Tenta se posicionar Na minha perspectiva de vida Eu entro em um mercado Eu já sou visto Como um ladrão Se eu vou buscar um acesso Eu já sou visto Como um coitadinho Se eu fosse Tudo eu sou julgado Agora você imagina Essa carga emocional Que acaba Como vocês Me dizem Acaba refletindo E o corpo Sente O estresse Você está estressado Dia a dia O seu corpo Vai demonstrando Em forma de doença Eu acho que Esse trauma Realmente Acaba refletindo Nessa pessoa E a gente precisa Sentir Tentar Passar Ou ver O que essa pessoa Passa Tentar sentir a dor Para a gente começar A analisar E falar Gente É um Três Lagoense Primeiramente Igual a mim Que não teve Dos seus direitos Ou acesso Não só à saúde Mas à escola Educação Enfim A gente precisa Sentir na pele Realmente E falar Gente Somos todos iguais Isso é importante Israel Porque assim Embora Por exemplo Me identifique Como uma pessoa Negra Essa é uma luta É uma discussão Que não é apenas Desse grupo Então assim Não basta A gente ver Aquela expressão Muito usual E que aparece muito Principalmente agora Por conta do dia Da consciência negra De que não basta Não ser racista A gente precisa Ser antirracista Talvez Eu na condição De pessoa branca Eu não ocupo Aquele lugar Que experiencia Todas essas situações Que você acabou De exemplificar Mas isso Não me impede De socialmente Fazer esse movimento E tentar desconstruir E que é uma desconstrução Complexa E a interseccionalidade Quando eu falei Que a gente olha Para a pessoa E tenta considerar Esses diferentes Marcadores sociais Entre eles A raça É extremamente importante Porque assim Aí a gente passa A entender Essa palavra Tão diferente Interseccionalidade Não só como uma teoria Mas como uma ferramenta Analítica da prática Que nos possibilita Avançar em direção A questão da equidade Da justiça social E o que pode ser feito Para combater esse problema? Porque é muito fácil A gente vir aqui Um microfone E falar Desculpa Diga não A racismo Mas e na prática Virício? Combater o problema É uma situação complexa Se você pensar que O Brasil tem aí Quantos anos Se a gente for contar Desde 1500 A gente tem mais tempo De escravidão no Brasil Do que sem escravidão E a escravidão no Brasil Ela foi um problema Muito mal resolvido Não foi resolvida A população negra Foi jogada de lado E as elites Foram privilegiadas De todas as maneiras possíveis E essa estrutura Ela se mantém Praticamente Semelhante até hoje Então é um problema Complexo Estrutural Da nossa sociedade Que faz parte De todo o seu funcionalismo Então assim Eu acho que a gente precisa Primeiro tocar na ferida E aí acho que por exemplo Abrir esse espaço aqui Para a gente falar sobre isso É para mim Um marco muito importante Assim porque é algo Que a gente tem que Chegar e conversar Né? Quando a gente fala assim Dos profissionais de saúde Por exemplo A gente precisa tocar também Na ferida E falar com eles Que olha Você precisa ter um outro olhar Para a população Que você atende Senão você vai ser Necessariamente uma pessoa Inocua ali Onde você está Está tratando Você não pode tratar A cefaleia de duas pessoas Diferente A dor de cabeça Só com paracetamol Você precisa entender A causa daquilo E para entender a causa Você precisa se importar Você precisa ir atrás Então a gente tenta alertar Para as nossas equipes de saúde Por exemplo De que olha A gente precisa olhar Para o nosso paciente Para muito além da dor Que ele sente E aí para isso Eu preciso me importar Preciso entender Quem é a pessoa Que está ali por trás A gente tenta também Temos feito Alguns avanços No sentido De somar esforços Então a saúde Sozinha não faz nada Assim como a educação E assistência social Sozinha não fazem nada A gente tem tentado Articular com esses outros setores Para que a gente Tome ações conjuntas Porque a gente fala novamente De necessariamente Problemas sociais Adoecendo a população Então o problema social É um problema complexo Que não se resolve Do dia para a noite E nem de forma sozinha A gente precisa De ações articuladas Então são alguns Dos caminhos Que a gente tem Tem avançado E aí a gente precisa Somar esforço Amanhã às 19 horas Lá no auditório Da universidade Na UFMS Naquele auditório Lá na frente A gente vai ter um debate Mais aprofundado Sobre tudo isso A gente está convocando Não só a comunidade acadêmica Mas todo mundo Que puder participar lá Para poder ir Ouvir, opinar, falar Não é nada deliberativo Mas é no sentido De que olha Precisamos abrir os olhos Para isso E começar a apontar As soluções aqui Dentro da nossa estrutura De bairro Da nossa estrutura De município Para que isso Ganhe voz mais para frente O Ministério da Saúde Tem hoje uma política Nacional de saúde integral Da população negra Desde 2009 Que já traz o alerta Para todo esse tema Mas a gente vê que ainda Há passos muito lentos A gente precisa avançar Muito mais E a equipe de saúde Ela está inserida Dentro desse contexto Todo Vinícius? Vai estar sim Além desse debate Que nós vamos fazer amanhã Amanhã à tarde A gente vai fazer Todo um treinamento Para alertar sobre isso A gente precisa apresentar dados Que fala assim Olha isso acontece E não é você Profissional da unidade Que é uma pessoa ruim Não é isso Mas isso acontece Então são dados nacionais De que por exemplo A população negra Ela recebe menos tempo De consulta Recebe menos exame físico Submetida a menos exames Isso acontece Isso são dados Que estão aí Claro É porque o profissional É uma pessoa ruim E faz isso deliberadamente Não necessariamente Mas às vezes Isso acontece Então a gente precisa entender Que a pessoa negra Ela tem que ser tratada De uma forma diferente Nós precisamos tratar diferente A pessoa que sofre mais Um dos princípios do SUS Como o Mediler colocou É equidade Para a gente tratar Com equidade Todo mundo que atende lá A gente precisa ter Olhar diferente Para quem está lá Então para as nossas Equipes de saúde Nós temos também Preparados momentos Para trazer esse alerta Olha precisamos olhar Diferente para essa população Para que a gente consiga Dar uma saúde de qualidade Estar lá fazendo mais do mesmo Às vezes é melhor nem estar Pois é E dentro da saúde Que é o foco Do estresse Porque o profissional da saúde Também ele vive Uma tensão Acho que 24 horas Basta ir em uma UPA Principalmente A 24 horas Você vê o estresse Que é dentro daquele ambiente E as pessoas Já chegam lá Já também Enfim É um outro problema Que não é o nosso aqui Qual que é a mensagem Principal então Que a gente precisa deixar Nesse 20 de novembro Eu penso que Acho que talvez Até essa última fala Do Vinícius É importante De que a gente precisa Assim de formação A gente precisa De letramento A gente precisa Compreender o que é racismo Porque assim Se a gente Porque muitas vezes A gente fala Ah o racismo Precisa ser combatido Mas a gente Não tem a dimensão Do quanto que isso Impacta na vida Dessa população Das pessoas Eu acho que isso É um elemento importante E aí eu penso Israel E até gostaria De chamar atenção aqui O Vinícius Está aqui na condição De médico Da Secretaria de Saúde Mas também é professor Lá da universidade E na condição De professor Que também sou Da instituição Nós temos Nas diretrizes curriculares Dos cursos Essa necessidade De discussão De questões étnicos Raciais Na formação Desses profissionais Então assim É importante sim Qualificar Sensibilizar os trabalhadores Para que tenham esse olhar Mas isso também Perpassa as instituições Formadoras Qual é o perfil Dos profissionais Que nós estamos formando Qual tem sido Essa discussão Nos cursos de graduação Em relação A esse olhar Especificamente Para isso que a gente Está falando aqui Da população negra Então eu acho que É importante Eu comecei a minha fala Com essa expressão E volto a dizer Racismo Infelizmente Ele adoece E ele mata as pessoas Eu acho que Vinícius colocou aqui Uma política Extremamente potente Que é a política Nacional de atenção Integral A saúde Da população negra Mas assim Entre existir Às vezes Uma política Muito bem estruturada E como ela tem Se materializado Na prática Tem sido Um grande desafio Acho que Então precisamos Avançar Acho que em relação A isso Cada um No seu território Na sua localidade Olhando para as suas Especidades E produzir Acho que é uma Construção coletiva Não é só Do trabalhador de saúde Não é só Dos usuários Que utilizam esse serviço Não é só Da instituição Que formam Novos profissionais Acho que Todo mundo está Implicado Com essas questões Eu acho que É com essa articulação Que a gente avança Em direção À desconstrução De um problema Que é complexo E afinal A gente precisa Tratar a pessoa Com respeito E sim São pessoas Que não tem O mesmo acesso Que a pessoa Branca tem E quando eu digo Isso é questão De educação De saúde Não é tratar Agora Como coitadinho Mas assim É fazer um reflexo Do passado E buscar Que essas pessoas Sejam dignas E tenham Recebam O atendimento Vamos só reforçar Então amanhã O convite Por favor E o nome desse Não vou chamar de congresso Mas dessa reunião Amanhã A gente está É um evento Que é uma mesa redonda De saúde da população negra Tudo bem Às 19 horas Lá no auditório Da universidade No auditório Ali naquele Assim que entra Do lado esquerdo Está todo mundo convidado Quem quiser participar Estamos esperando lá Bastante gente Para que a gente possa Debater a fundo Esse tema Que é tão caro E tão importante Para a nossa sociedade Se a gente conseguir Pelo menos Já resolver Dentro de casa Vai ampliando Para a rua Para o bairro E quem sabe A gente tenha Uma sociedade Mais digna E que saiba Respeitar o próximo Eu conversei aqui Com o professor Edilei Machado Obrigado Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Conversei com o professor Vinícius Neves Também Da Universidade Federal De Mato Grosso do Sul Para falarmos aí Dessa questão Que é tão importante Novamente Muito obrigado Por ter aceito o convite Para a gente Colocar realmente O dedo nessa ferida E buscar soluções E que se pudéssemos Só prescrever Um paracetamol Seria mais fácil Mais fácil Mas infelizmente Não é assim Obrigado Tá bom Sete horas e cinquenta minutos Vamos para mais um intervalo Toto Tomar um café Que você está me devendo café Tá bom E eu volto já Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho Da casa própria Em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco serviços Soluções inteligentes Para condomínios e empresas Ruiz climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida O Natal está chegando E a promoção Família Tudo Do Grupo RCN Não podia ficar de fora Da melhor época do ano Para fechar com chave de ouro Nesse Natal Tem um quadriciclo de presente Para você Para participar você já sabe Compre nas empresas parceiras Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Daisy Sobral Brands Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Você também concorre interagindo Nas rádios Bande FM Cultura FM Na TVCHD E nas nossas redes sociais Família É tudo Mais uma promoção Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença A Ruiz Climatização Tem o que há de mais moderno No mercado em gestão de climatização Com a implantação de um plano de manutenção Operação e controle Através de sistema moderno e transparente Você pode gerenciar seus equipamentos Na palma da mão Evite gastos desnecessários A Ruiz Climatização Tem as melhores soluções Para a otimização da climatização De sua empresa Agende uma reunião pelo WhatsApp Conheça o recibo de depósito cooperativo Do Cicobi MetalCred Investimento com oportunidade única Para quem busca segurança e rentabilidade Onde você pode ter retornos De até 115% do CDI Investindo no RDC Além de ver o seu dinheiro render mais Você também participa da promoção Casa dos Sonhos Concorrendo a uma casa mobiliada Entre em contato pelo 3521 0789 Ou visite a agência na rua Doutor Munir Tomé 764 Para saber mais Cicobi MetalCred É mais que uma escolha financeira Existe uma construtora Que já realizou o sonho De milhares de pessoas Com condomínios e residenciais Pelo estado de São Paulo e região Com 25 anos de história A LRG Construtora Faz parte das 100 maiores Construtoras do Brasil Todos os nossos empreendimentos Tem como foco Oferecer segurança e qualidade de vida A todas as famílias O seu sonho da casa própria Pode ser realizado com a LRG Agora 7 horas e 53 minutos Está no ar o novo RCN67.com.br Que é muito mais interativo É muito mais dinâmico É conteúdo para você que vive A nossa Três Lagoas Aqui no site RCN67 O portal RCN67 Você ouve as nossas rádios Acessa a TVC Lê o Jornal do Povo E fica atualizado minuto a minuto Em tudo o que acontece no MS RCN67 RCN67 é conteúdo para quem vive o MS Israel 7 horas e 54 minutos E novamente eu chamo a sua atenção Para o destaque do Jornal do Povo Que já está à sua disposição Se você tiver interesse Basta passar aqui na sede do grupo RCN E retirar aí o seu exemplar E a capa já segue por si, né? Petrobras solicita incentivos para retomar obras da UFN3 É o novo capítulo dessa novela Que já dura aí desde 2014 Quando a usina de fertilizantes nitrogenados UFN3 parou Deixa eu só puxar aqui, Antônio Luiz Para fazer aqui a chamada matéria O projeto para a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados de Três Lagos Segue em progresso As obras, paralisadas desde 2014 Serão reiniciadas no próximo ano O prefeito Ângelo Guerreiro O presidente da Câmara Municipal E também prefeito eleito Cassiano Maia Se reuniram com representantes da Petrobras Para discutir os avanços do projeto E durante este encontro A estatal solicitou a renovação dos incentivos fiscais necessários Para dar continuidade às obras da fábrica de fertilizantes Tá? A reportagem completa Você pode conferir aqui em nosso Jornal do Povo desta semana 7h55 Vamos falar de esporte? Olha só, hein? Futebol Sub-15 O Três Lagoas Futebol Clube Foi classificado para a semifinal Num jogo eletrizante Calma aí, Totói Vamos falar de futebol Porque neste final de semana Na sexta-feira, inclusive O time dos garotos aqui de Três Lagos Teve o jogo de volta em Costa Rica Eles ganharam aqui em Três Lagos por 1x0 Chegou lá em Costa Rica Perderam por 1x0 Com o empate, a decisão foi nos pênaltis E aí a garotada do Três Lagos teve a cabeça fria Soube controlar o emocional e venceu o Costa Rica E está classificado para a semifinal Inclusive, hoje sai aí a chave, né? A Federação de Futebol vai decidir o chaveamento das semifinais 7h56, agora vamos falar de vôlei de praia Temos dois, né? Dois classificados aí que vão disputar os jogos escolares Confira Campeão antecipado do Circuito Brasileiro de vôlei de praia O Três Lagoense Arthur Mariano Comemorou o título de bicampeão Mas o momento não é de festa Isso porque o Três Lagoense já está no Rio de Janeiro Onde participa do Elite 16 Etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia Essa é a décima e última etapa do Elite 16 de vôlei de praia 2024 Para definir quem avança a final da competição Arthur conversou com a nossa equipe de reportagem Sobre como é representar o Brasil Em um torneio que reúne os melhores do mundo Arthur Mariano aqui Esse final de semana a gente acabou sendo bicampeão brasileiro Antecipadamente Ainda falta mais uma etapa ainda do Circuito Brasileiro Mas a gente já conseguiu garantir esse primeiro lugar Esse primeiro lugar para o Mato Grosso do Sul Primeiro lugar para Três Lagoas Espero ter representado muito bem o nosso estado, nossa cidade Já estou aqui no Rio de Janeiro para o Circuito Mundial É a última etapa do Mundial Estou aqui em Copacabana Começa esse final de semana Poder jogar esse torneio entre os melhores do mundo vai ser uma honra É uma honra A gente está cada vez mais jogando esse Circuito Mundial Espero a torcida de todos vocês, valeu! Pode ficar tranquilo Arthur, que torcida não vai faltar Em Três Lagoas, vamos até o Centro de Treinamento de Vôlei de Praia Onde a base de Três Lagoas se prepara para os jogos estaduais e nacionais O Arthur é a maior referência das quadras de areia E serve de inspiração para outros jovens que estão começando no esporte Como explica a técnica Ana Rita Bom, o Arthur é o nosso espelho, o espelho da molecada Sempre quando ele está de férias ele vem bater uma bolinha com a galera E serve para a nova geração estar buscando E se espelhando nele para estar saindo como vem acontecendo Saindo novos atletas aqui do nosso projeto Paralelo ao Campeonato Brasileiro de Vôlei de Praia Onde o Três Lagoense Arthur Mariano foi bicampeão antecipadamente Vem tendo bons resultados no Campeonato Mundial E com isso, conquistou o direito de disputar já neste final de semana Nas praias de Copacabana, o Elite 16 Onde vai reunir os melhores atletas do vôlei de praia do mundo Ana Rita ainda pontua que nesta competição é a elite do esporte Com a participação de atletas olímpicos E entre eles, um Três Lagoense Bom, esse Mundial Elite 16 São as 16 melhores duplas do mundo Vai ter, creio que vai ter o qualifying Aí entra, eu acho que umas 4 duplas Para a competição Mas já, para somar, né? Esses 16 melhores atletas do mundo Dentre eles, pode se contar com todos os que foram para as Olimpíadas, né? Então a galera mesmo, a elite mesmo do vôlei de praia do mundo Vai estar lá e o nosso moleque, ele já faz parte da fase principal da competição Muito bem, 7 horas e 59 minutos Agradeço a sua companhia, a sua audiência na Cultura FM Pela TVCHD e, claro, pelas plataformas digitais Amanhã, a dona Ana Cristina Santos estará de volta E a gente tem um encontro marcado às 11 horas no TVC Agora Tchau Apoio LRG Construtora Transformando o seu sonho da casa própria em realidade Madeforros Valorizando o seu ambiente Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação na palma da mão Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida R.C.N.